E aí E aí E aí E aí Quem é setenta e sete? Aqui é setenta e sete Ah, ele é setenta e sete Setenta e sete 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 Próximo número Espere que a resposta vai chegar Faz o tempo que passar Deus não vai te esquecer Quem sabe está perto Do seu milagre acontecer A resposta Deus vai te dar O segredo é confiar Deus não falha Ele é fiel E além de tudo Você é herdeiro do céu A resposta Deus vai te dar O segredo é confiar Deus não falha Ele é fiel E além de tudo Aquela que pecava Tereia que oferecer Um tipo de ativismo A algum animal Para o tempo Para ser privado Para os seus pecados E Jesus então Sabendo que o homem Veio nesse mundo E nesse mundo Ele vem um pecado Concedido em pecado Existe dois caminhos Para se seguir O caminho do céu E o caminho do inferno Isso não tem como Não tem como cantar Dizem em frente Que a Páscoa é verdadeira É apenas doce Que a Páscoa é verdadeira É apenas querida A Páscoa não A Páscoa é verdadeira É o sacrifício Que Jesus tem No meu cavalo Vem para te preencar Dos pecados E meu sacado Quer dizer para você Como profeta E onde Deus me levantou Nessa tarde Ele entra ainda Com a salvação Na tua casa Porque foi bem no dia Da Páscoa Que ele se entregou Para um sacrifício vivo Pelo teus pecados Para o meu pecado Hoje meu pai Hoje mãe Que está aqui presente Jesus me levantou Se encontra essa tarde Trouxe o teu filho sim Para se alegar Trouxe o seu filho sim Para comer um doce Comer uma vale Mas eu quero dizer para você Jesus também trouxe você Para falar o teu coração Jesus também trouxe você Para ser um sacado Para ter qualificado Todos os pecados Para que você viesse Direito da tua vida eterna Para que a Páscoa verdadeira Simboliza O sacrifício de Jesus Cristo Na cruz do Calvário Para se proibitar Todos os pecados E Jesus então Começa a trajetória Da traição Aonde um homem Chamado Judas Iscariote Traiu ele Por 30 anos E agora Jesus Então passa por mais Alguns princípios Aonde ele teria Que passar Que princípio é esse aí Pastor André É um princípio Aonde a Bíblia fala Que ele chegou No monte Chamado Jesus A Bíblia diz que ele chorava E saia gotas de sangue Meu caro irmão Por você Pois ele teria que passar Um processo A qual o homem nenhum Nessa terra Teria que passar Por você e por mim Bem no dia da Páscoa Hoje você vem aqui Para se alegrar Mas no dia da Páscoa Jesus chorou por você Ele derramou lágrimas De sangue por você Ele foi maltrastado por você Ele foi julgado por você Para que nessa reunião Nessa tarde Você pudesse meditar Um pouquinho Mais acerca da Páscoa Verdadeira Aquilo que Jesus Preparou para você Pai e mãe Acostar que eu Atento ao vindo A Palavra de Deus Mas se nessa tarde Você valorizar O sacrifício Que ele fez para você Bem no dia da Páscoa Eu quero dizer Para a tua vida A tua vida Nunca mais será a mesma Porque Porque o processo Que me existe O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele E pela sua espessatura Alá vai compender Cânsula a viajar Nós somos salados Nessa tarde Pelo dia da Páscoa Ele pode entrar Com a cura física Ele pode entrar Com a prosperidade Da tua família Ele pode entrar Com a libertação Do vício E nessa tarde Ele tem muita vitória Para entregar A tua vida E se você cresce Levanta tua mão Para o céu E comece a glorificar O teu Deus Porque nessa tarde Ele preparou esse dia Para te abençoar A crente Aleluia Eu esqueci Que Deus Não confessa Com os outros E Jesus então Passou agora Pela Percepção Porque sabia Que eu sou o melhor Discípulo E não traí ele Começando por mim Por mim E por você E pelos nossos Atos de pecado Nós já começamos A trair Por você Porque a Bíblia Fala que Um dos seus discípulos Chamados Judas Estariam traindo Jesus Andando com ele Não era uma pessoa Fariseu E não uma pessoa Adeu Ou atéia Era uma pessoa Cristã Que agora Por causa do vil Dentador Chamado de Trai Jesus Por trinta moedas E Jesus agora Estava ali Porque sabia Que mais discípulos Iam trair a sua confiança Iam negar ele Por três vezes Como foi o caso De Pedro Então Pedro Agora na última Santa ceia A Bíblia fala Que estavam todos Sentados Os doze discípulos No dia da Páscoa No dia dos pães Asmos E de repente Meu carimão Jesus Ele naquela Santa ceia Ele não estava 82 Quem Quem Que foi Que foi A sortida A sortida Que ganhou Olha Olhos Olha aqui 82 82 Para pegar Vamos pedir Faça uma coisa pra mim Pega na mão do teu irmão, segura firme Pega, pega Olhem pra mim, vai Deixa eu compor um hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem, assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E enquanto ele sangrava, um cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não o viu Estava com pressa, tinha prioridade Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou Fez a mesma coisa que os sacerdotes Não tinha remédio pra assarar a dor Com as mãos vazias, ele prosseguiu E alguém caído pelo chão Continuou Agora faça uma coisa por mim Pegue na mão, pegue na mão dele, pegue na mão dele Em nome de Jesus, quem trouxe azeite, quem trouxe vinho Pegue na mão dele Escuta E no mesmo lugar o bom sanaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava, se muito bem orava Só sei que ocupado estavam suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido Ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou o azeite e vinho em suas feridas Estancou teu sangue e te levantou Fez da sua vida a essência dele O bom sanaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nenhum que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom sanaritano vai aparecer Você é o espelho Levante a mão Levante a mão Levante a mão dele lá em cima Já é o bastante Deus reconhecer Você é precioso Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Oh meu Deus Pode adorar o Senhor Pode adorar o Senhor Não tem nem como contar Aleluia Oh Eu amei Perdido pelo mundo Sem saber Do teu amor Caminhei Em meio a escuridão Sem tua luz Oh Você me estendeu a mão E levantou Eu vou Janto contigo a lugares altos Vou voar mais alto Eu não vou Flecha rumo ao alvo Me salvou Vencedor Ele é o meu herói Nada vai me afastar Nada vai me afastar Do amor de Deus Do amor do meu herói Nada será capaz De apagar essa chama Que arde em mim Pelo amor do meu herói Yeah 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 Se inscreva no canal